Tem alguma coisa a ensinar a uma pessoa da minha idade? João Canijo dá um toque de excelência à sua obra, com o díptico Mal Viver e Viver Mal, entrando para o primeiro plano do cinema europeu. O que é que eles disseram no mim? É apenas uma experiência diferente. Uma dupla perspectiva da mesma história, ancorada num hotel e focada na ansiedade que impede de viver e pode impedir de amar. Olha que eu acredito, que os pais ficam nos filhos. O corolário desta obra é a candidatura de Mal Viver aos Oscars, na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Não fotografo caras, fotografo rostos. Mal Viver, Viver Mal. 5 de Outubro, a partir das 19h55, no TVCine Edition. E depois, disponível em TVCine Plus.